Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Estou aqui verificando o vídeo, né? Este vídeo até que teve um grande número de visualizações, né? 139 para 3 horas e 39 minutos dessa manhã de sexta-feira, dia 15 de março de 2019, né? Mas, enfim, eu queria de vocês uma opinião ou opine, tá? Pegue aqui nos comentários do vídeo, lógico, não desse, né? E dessa opinião de vocês vai ser muito fundamental para melhorar o sistema de áudio e captação. Então, vocês me elogiam pela qualidade de áudio, tanto é a da minha fala, né? Porque eu estou falando através de uma câmera, né? Que é a Logitech, né? Que eu utilizo por cá. Essa câmera aqui, que eu posso mostrar para vocês, né? Deixa eu pegar aqui o meu espelho, né? Deixa eu pegar aqui a... Quando eu fico enrolado com... Tá vendo aqui? Eu uso essa camerazinha. Só que tá muito embaçado. Não quero aparecer, não. Tem que aparecer a câmera, tá vendo? Então... É... É essa câmera que eu utilizo, tá? Que é uma Logitech. Mas, até em questão, é muito boa. Ela promete o que faz, né? Ela... Ela não me deixa lagar do vídeo. Você vê o vídeo numa velocidade muito boa, né? Ela grava o tempo todo em 60 quadros. Não tenho o que reclamar. É uma boa câmera, tá? Só que o áudio dela é muito comprimido. E não me possibilita trazer um real áudio para todos vocês, né? Realmente o áudio que deve existir, deve ser captado. O meu amigo André Quintal, do canal André Quintal, aqui no YouTube, ele utiliza um gravador à parte, um gravador de áudio, que até, por sinal, tem uma boa amplitude, uma boa captação, né? E é estéreo, né? Se eu utilizo o celular ou utilizo a webcâmera, ela fica muito comprimido e parece que no áudio, na gravação, né? Parece que o som está muito estourado. E, na verdade, não está. Na verdade, ele está muito comprimido, certo? Então, parece que eu só estou pegando o áudio estourado. E pelo contrário, né? Então, o que eu ouço, eu gostaria de repassar na melhor transparência possível para vocês que estão assistindo o YouTube, ok, meus amigos? Então, eu volto a repetir. Se você é novo no canal, né? Se inscreva e curta, que isso aumenta a relevância no vídeo dentro do YouTube. Possibilita que outras pessoas possam assistir também, ok? Eu gostaria que vocês pegassem aí nos comentários e falassem para mim o que eu posso utilizar aqui no laboratório para melhorar a minha captação de áudio. E aí, eu vou entrar numa pesquisa e ver se adequa ao meu orçamento, né? Que eu posso adquirir. Ok, pessoal? Obrigado a todos por vocês terem assistido. A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Muito obrigado.